Fala pessoal, mais uma noite ao Vinegra no Ar, nosso terceiro conteúdo nesta sexta de carnaval. Quero saber o que vocês vão fazer neste carnaval? Descansar, curtir bloquinhos, ir para a praia, já que está quente em boa parte do Brasil, trabalhar como eu irei fazer neste carnaval? Fala pessoal, falem aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês, essa interação carnavalística aqui no canal do TF. O de hoje foi mais tranquilo em relação às apurações sobre o Botafogo, claro, como a gente falou dentro do Almoço com o TF, o nosso novo lateral direito foi anunciado oficialmente, o Zorro Alvinegro foi anunciado ali nas redes sociais do nosso clube, o jogador já esteve no Espaço Lunier e amanhã fará sua primeira atividade junto com seus companheiros, né? Depois ali de dois dias de folga, ontem e hoje, os jogadores se reapresentarão lá no Espaço Lunier, ao técnico Thiago Nunes, como as partidas importantes que o Botafogo terá na sua sequência. É desejar toda a sorte do mundo e que o Botafogo consiga inscrevê-lo o mais rápido possível, que ele bid o mais rápido possível, agora com feriado eu não sei como será a respeito ali se a CBF tem um plantão, se a Ferdi tem um plantão, porque muito possivelmente ele não deve ser inscrito por ser feriado de carnaval no Brasil. Não sei se teremos ali um plantão para registros dos jogadores, não sei mesmo, isso é uma questão até mesmo que eu vou apurar para trazer para vocês, mas eu acredito que não, a gente tem ali um feriado na CBF. Quando é final de janela, alguma coisa assim, sempre fica alguém para um plantão, algo do gênero, mas por não ser final de janela, eu não sei se nós teremos. Caso a gente não tenha isso, quem vai jogar na partida contra o Voltaço é o Matheus Ponte, que foi muito bem contra o Flamengo, fez uma partida no primeiro tempo, mais ou menos, no segundo tempo, bastante sólido do jovem jogador, camisa 4 do Botafogo, e que se ele jogar contra o Voltaço, consiga fazer uma boa partida. É, acho que é até melhor, de repente, você testar o Matheus Ponte, e já que o Damien Soares já vinha jogando no futebol espanhol, e de repente pode fazer parte do plantel. E como são os pontos, né, a respeito do futebol, como as coisas mudam da água para o vinho? Há três semanas nós não tínhamos nenhum lateral. Daqui há duas, três semanas nós teremos três laterais à disposição do técnico Thiago Nunes. Matheus Ponte, Damien Soares e provavelmente o Rafael também, que já está ali treinando normalmente com seus companheiros, pode ficar à disposição do técnico. Esse eu acho que vai demorar a ser relacionado, até mesmo por ter voltado de uma lesão, o técnico Thiago Nunes deve ter um pouco mais de calma para colocar o camisa 2 do Botafogo em algumas partidas. Mas é algo que é interessante, né? Você não tinha, agora você já tem três, talvez. E a lateral esquerda hoje vira uma dor de cabeça, né? Porque o Marçal tem mais ali pelo menos três semanas em recuperação. Você tem o Hugo como o único lateral esquerdo, que vem até fazendo uma temporada ok, o Hugo vem jogando bem nesse começo de ano, mas o Botafogo segue ali na carência a respeito de um lateral esquerdo. Eu acho que o Botafogo tinha que ir no mercado atrás de um lateral esquerdo. Se não for um jogador mais experiente, que seja um terceiro mais jovem. Um jogador ali que venha para ser o número 3, talvez, ou brigar pela titularidade. Eu vejo isso. O Botafogo tinha que ter, desde o ano passado, não tem três laterais. Hoje, para a lateral direita, que era uma carência, o Botafogo passa a ter três peças. Mas comentem aqui se estão satisfeitos com os três laterais que o Botafogo terá nesta temporada. Também deixe um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama. A estrela solitária de General Severiano. Meus amigos, vamos falar mais aqui sobre o Botafogo. E, no final do vídeo, eu quero comentar um assunto, né? Que ontem tomou conta de diversos programas, diversos debates, e eu não falei aqui no canal. Mas eu quero falar hoje, não deve acontecer por hora a situação do Cartão Azul. Eu quero dar a minha opinião a respeito desse tema. Galera, vamos falar um pouquinho sobre reforços. O Botafogo segue no mercado, ainda não está fechado. O plantel botafoguense para essa janela. A diretoria está ali buscando jogadores. Você tem como prioridade a busca por um jogador para fazer a parte de meio campo, o meio mais ofensivo. O Botafogo quer esse jogador para ser um titular no setor. O Botafogo não tem essa característica. Digamos que o foco AA, o foco anterior AA era lateral direita. Você resolveu isso com a chegada do Damian Soares. E agora você tem um novo foco AA, que é a busca por um meio ofensivo. O Botafogo segue ali conversando, tentando fechar o mais rápido possível esta contratação. Vai dar tempo para esse jogador chegar até a pré-libertadores? É a grande incógnita. O Botafogo tem que resolver isso tudo até a próxima semana para você ter como registrar esse atleta visando a competição, visando a segunda fase da competição sul-americana. Mas como o tempo já está ficando curto, é muito difícil. O Botafogo tem que acelerar muitas coisas nesse período de Carnaval. Claro, ninguém vai folgar no Botafogo no Carnaval. Houve essa folga de dois dias. E agora é trabalho em cima de trabalho. O Departamento de Futebol trabalhando. Don Texor trabalhando. Todo mundo ali trabalhando para tentar contratar esses jogadores. E o elenco não está fechado. Isso eu garanto para vocês. O Botafogo segue ali em busca de reforços para ter mais opções para o técnico Thiago Nunes. Hoje você tem ali peças em demasia em alguns setores e peças na conta do chá em outros. Por exemplo, você não tem ainda, mesmo com a boa contratação do Alain, com a grande contratação do Alain que chegará, no mínimo no meio do ano, o Botafogo segue com a carência no meio campo. Então o Botafogo segue sem ter um jogador para esta posição. Sem ter um jogador para a meia cancha. Precisa. E aí entra dentro do que eu falei em relação à lateral direita. Em julho, talvez, o Botafogo vai ter ali em demasia jogadores para o meio campo. Porque em abril, o Patrick de Paula volta. Aí você tem o Alain chegando, se não conseguir a liberação agora, chegando em julho. Então você já tem mais dois jogadores. Talvez faz um que você contrate. Então você vai ter mais peças importantes para o clube ter jogadores dentro do seu plantel. Mas o Botafogo não está parado. A diretoria segue trabalhando em sigilo em relação a esse jogador para ser essa peça importante na armação do nosso clube. E você também tem outras ações que estão sendo trabalhadas. Jogadores observados. E se você tiver uma boa oportunidade de mercado, você vai em cima. É assim que o Botafogo tem trabalhado nessa janela. E eu espero que, a não ser ali, pelo menos mais uma, duas, ou mais uma ou duas peças, até o dia 7 de março, quando fecha a primeira janela de transferências. O jornal britânico Telegraphy disse que a International Bird, que é a parte da FIFA que muda as regras do futebol, iria apresentar a possibilidade de uma mudança radical, que seria a entrada do cartão azul. O que seria o cartão azul? Um jogador que fizesse uma simulação, faltas ante-jogo, ou desrespeitasse o juiz, tomaria o cartão azul e ficaria fora de campo durante 10 minutos. Se ele tomasse outro cartão azul, aí seria expulso. Ele tem várias atenuantes que seriam colocadas. Mas a FIFA veio a público e falou o seguinte ontem através de um tweet. A FIFA deseja esclarecer que os relatos do chamado cartão azul nos níveis de elite de futebol são incorretos e prematuros. Porque, segundo Telegraphy, isso já seria alterado nesse ano, a instituição do cartão azul. Qualquer teste, se implementado, deve ser limitado de uma maneira responsável aos níveis inferiores. Então, isso não vai acontecer por hora, a implementação do cartão azul. E eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de mudança que você dê mais poder para os árbitros. Porque seria outro quesito interpretativo. E tudo que é interpretativo para os árbitros é uma merda. Desculpem a palavra, mas é realmente isso. Tudo que vai para os árbitros interpretarem se está certo ou errado, eles vão fazer merda. É simples. Então, eu sou totalmente contrário. Ainda bem que a FIFA veio a público e falou que vai testar isso em base e outras coisas. E não vai dar certo. Porque os árbitros terão mais coisas ali nas suas mãos e a tendência de dar errado é muito grande. Então, eu sou totalmente contrário a qualquer coisa que seja subjetiva no futebol. Interpretativo. Para mim, tem que ser claro. É ou não é. Foi para a subjetividade das problemas. Como a interpretação de uma falta, se é para cartão amarelo ou vermelho. É se foi falta ou se não foi falta. Porque vai tudo para cada ser humano ter a sua interpretação. Então, o cartão azul, para mim, é outra bizarrice. Que a FIFA poderia colocar. Não a FIFA, no caso. A International Board orientando a FIFA a colocar. Então, eu sou totalmente contrário. Que isso não aconteça jamais no futebol. Tamo juntos. Comentem aqui se vocês são favoráveis ou contrários ao cartão azul. Valeu. Fui. Fogo neles. Tamo juntos. Valeu. Aproveitem o carnaval com ou sem moderação. Aproveitem da maneira que vocês quiserem. Valeu. Fui. Tamo juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.